Agora você acompanha o comentário do médico Marcos Frank. Olá. Para entendermos o conflito entre palestinos e judeus, precisamos voltar no tempo. Afinal, ali estamos muito próximos da origem da civilização e do local onde surgiram as três religiões monoteístas que ainda hoje se debatem. De acordo com as Escrituras Sagradas, por volta de 1800 a.C., Abraão recebeu um sinal de Deus para abandonar o politeísmo e para viver em Canaã, que é a atual Palestina. Isaac, filho de Abraão, tem um filho chamado Jacó. Este luta num certo dia com um anjo de Deus e tem seu nome mudado para Israel. Os doze filhos de Jacó dão origem às doze tribos que formavam o povo judeu. Por volta de 1700 a.C., o povo judeu migra para o Egito. Porém, são escravizados pelos faraós e sua libertação só ocorre por volta de 1300 a.C. A fuga do Egito foi comandada por Moisés e durante 40 anos eles ficaram peregrinando pelo deserto até receber um sinal de Deus para voltarem para a terra prometida, o Canaã. Em 721 a.C., começa a diáspora judaica com a invasão babilônica. O imperador da Babilônia, após invadir o reino de Israel, destrói o templo de Jerusalém e deporta grande parte da população judaica. Mais tarde, no século I, os romanos invadem a Palestina e destroem novamente o templo de Jerusalém e fundam ali uma de suas colônias, a Judeia. No século seguinte, destroem a cidade de Jerusalém, provocando a segunda diáspora judaica. Após esses episódios, os judeus espalham-se pelo mundo, mantendo, no entanto, sua cultura e sua religião. 600 anos depois, o califa Omar, descendente direto de Maomé, conquistou Jerusalém. Fontes muçulmanas até hoje comparam a civilidade do califa com a brutalidade e selvageria dos cruzados católicos que chegariam ali 450 anos depois. Viriam ainda turcos otomanos e ingleses, até que no final da Segunda Guerra, em novembro de 1947, as Nações Unidas recomendaram a divisão da Palestina e um Estado judeu e um Estado árabe e uma administração direta das Nações Unidas em Jerusalém. Essa divisão foi aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelos líderes árabes. Desde então, a região vive sucessivos conflitos entre muçulmanos e judeus. Estamos vendo apenas mais um deles. Obrigado, Rita.